Música 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 Dá a mão tio Vai cair logo logo Vai ó Vem Vale no tio Música 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 Santa Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi, cabrita? Nada. Aqui que nós vamos tentar pegar umas iscas. Lambarinho, umas tilápia. Vamos ver como que tá. Não tem mais a pedra. Não tem mais a pedra? Deixa o pai tirar umas minóculas. Ô, Pia. Esse negócio branco ali, não é aquela carpona, não? Acho que não. Tá na corredeira. Pega o potinho aqui, Lô. Esse? É. Tá bom, cara. Você anda com ele e não dá nem trânsito. Ele estabiliza, né? Estabindo, mas é louco, mano. Traz o potinho, Lô. Pode tirar a minhoca. E onde a gente cavava? Hã? E onde a gente cavava? Não, mas cavava lá na frente, mas tá seco. Aqui, o pai já achou uma. Não. Deixa o potinho. Dá o potinho aqui, pai, e coloca a terra. Tá. Pera aí. Oi, minhacinho. Tá feio de minhoca aqui. Por que é feio de minhoca? Aqui não, tem minhoca. Vamos ver aqui. Achei uma lá dentro. Onde? Lá dentro, olha. Aqui. Pera aí, o potinho, pai. Lá dentro. Onde? Lá dentro. Aqui? Ali naquela... Isso, bem aí tem. Ali. Deu, papai de minhocas. Minhocas não são pra mim. Minhocas não são pra ti? Oi. Minhocas são pra peixe? Oh. Aqui outra. Pera aí, vou deixar a minhocinha. Coloca aqui no chão. Tá bom. Eu não pegue mais. Eu acho que já tá bom. Vou pegar uns lambari. Dá. É. Tula. O chão na hora. O chão na hora. O chão na hora. Begão. Vamos lá. 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 Fica tudo lá no meu negocinho de festa. É. Dá a varinha ali pai. Vai trocar aquela linha. É minha. É minha. Vamos lá. 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 Lado a lado. Ai cara do céu. Fica no pé e mandou nas costas. Não pegue um pezão Não pegue um pezão É um pezinho É um pezinho Tem que botar a linha nessa vareta Lá no canto Tem uma linha solta com o anzol na ponta O anzol chumbo É um pezinho É um pezinho É Comprei uma isquinha Na metade que isso aqui Isso é mais uma Só que ela é gordinha As garateias é um pouquinho maior que isso aqui Na verdade eu tenho que arrumar essa aqui Bota umas garateias nela Vai quatro garateias As garateias dela era pequena igual essa aqui O anzol O anzol O anzol O anzol O anzol deve estar aqui Nesse que eu limpei tudo E botei tudo O anzol Não tem nenhum pequeno por aqui Não Tem só os Os guardinhas já cheio Eu tô comprando Um anzol O anzol Que esses aí tá tudo detonado já Na verdade Na verdade nós temos que ver aqueles lados Aquele outro trapiche lá que tava te mostrando Pai Olha aqui Ah que legal Vem 20 Um 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 Ou Um 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 Tu fica aqui em cima Que o pai vai descer ali Tentar pegar uma tilapia Tá? Oi Desceu por lá Coloca lá dentro do balde, amor Fecha a mão Fecha a mão que ele vai se mexer Vai lá atrás do balde que o pai, então Tem uma hora que a pau, hein? Uhum cuidado ele não vai na beirada acho que eu desci lá embaixo onde nós pega traíra tá tudo aqui, Lô só tirou-se duas varas? só duas varas, só pra pegar risca não, olha o patinho lá dentro da água lá na frente aqui nesse ponto aí pega umas traíra grandes traíra e bagra o pai vai descer ali pode, vem por aqui por aqui dá de descer a enxada pode deixar aqui em cima o pai vai deixar a enxada a caixa de pesca só vai levar o balde e o e as isca e as isca vem por aqui, ó o pai, quer que eu tire o chinelo? tira é mais macio? é mais macio? é é então vem devagarinho pra não cair que a terra tá moiada tá vindo? tá vindo? vizinho e dá uma pescada lá no rio Itajaí e Mirim posso te ajudar a pegar? hum? posso te ajudar a pegar? hum hum não vê na beirada que tá liso, Lô olha lá, o tio Nor pegou um lambarizão já vai virar isca lambarizão 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 deixa eu ver ô, grandão, cara um gordinho, tá alimentado? ó, pai esse aí é o que? ah, esse chorãozinho? esse aí tem um ferrão doído, pá é danenoso, cara só que se pegar na mão, né? deixa eu ver, hein? vem aqui, né? ladrinho vou lá pegar o balão eu tinha um desses aqui dentro do aquário, Pia, né? tocou o terror lá, que eu tinha que tirar eles e soltar esse bicho aí é igual traído, cara aquele poder morder, ele morde a lambaria, olha o tamanho deixa eu botar o balde aqui olha o tamanho da barriga do bicho tá alimentado, menino tá alimentado, menino mais um pra isca achei o pé aqui oi achou o pé ali? hum a tilápia essa vai virar isca tilápia bonita, cara aquelas malhadinhas e vamos levar ela pra isca olha o tamanho do bagre ali e olha só atacado de traíra e foi recente, ó provavelmente foi agora a hora que eu peguei ele a traíra atacou pegou ali e pegou aí também, ó deve ter alguma traíra ali atacando ó, ó vem aqui ver ó, acabei de fisgar ele e a traíra atacou olha aqui, ó tá até sangrando tudo o couro dele aqui, ó fisguei ele, ela atacou ela deve tá por aí filmou? filmei deixa eu soltar o bicho oi amor 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 vai lá no balde e traz minhoca pro pai amor é aí galera a traíra machucou tudo dele, ó pegou em cima e pegou embaixo ele aqui também, ó isso aí vai pra vida é isso aí vamos pra casa já quase meio dia, né vamos lá fazer um almoço e esperar a tardezinha ali vamos descer lá no Rio Itajaímirim fazer uma pescaria lá vamos ver o que que vai sair lá tá crescendo, bicho tá crescendo tá crescendo os meninos começou a escurecer, né olha aí, ó vamos acertar o vídeo bora pra outro deve ser bagulho também vai ser grandinho começou a crescer os meninos só me falta que é o mesmo vamos ver se não tem um furo no bigode é furo no beijo é mesmo não, não tem pegou só na beijolinha dele aqui, ó tava solto o bichinho aí tá na beija não é pra água, vai é isso aí pessoal vamos finalizar o vídeo por aqui pescaria foi minha fraca se gostaram aí deixem o like compartilhem o vídeo se inscrevam no canal lá mais pra frente assim que vamos finalizar o lanche ali vamos fazer o vídeo pescaria no mar aqui em Santa Catarina valeu fiquem com Deus é isso aí